Episódio 16 de Villain Saga Pera, eu não entendi uma coisa Eles realmente estavam lutando contra os ingleses? Eu achei que o Thor, o cara lá, ia estar junto. Torquia, o Torquia. Que falso, mano. Que falso! Ele não tem um pingo de, tipo, caráter! Cuidado com os tafios. E agora? Qual direção que o Kanuto vai tomar? Nossa, mano, ele é muito falso. Que falso! Por que qualquer pessoa estaria contigo, na verdade? Tem que perguntar isso pra todo mundo Esse cara, velho É, e se não der certo? Não, isso... Ele não vale a pena Eu posso pagar, acho que eu estou à frente A minha conta é a minha Oh meu Deus Oh meu Deus Tô ligado Ah, era os ingleses mesmo Não é um engenho A maioria dos governos Minha Nossa Senhora. É uma batalha para ver quem é mais leso aí nesse negócio, meu Jesus. Eu contava tudo, foda-se, vou morrer mesmo. Vai nada, vai tudo morrer do mesmo jeito, meu querido, sem a cabeça. Nossa, vai cortar os dedos dele, mano. Ah! É só a unha, só? A unha é tranquilo. Unha é tranquilo, eu como a minha própria unha. Ai, cortou o dedo! Filho da puta! Minha Nossa! Eita! Eita! Jogou uma real ali, hein? Eita! 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 Eita, tava tudo bem. Tomaram a terra deles? Caraca! Mas isso é verídico! Será? São todos um monte de animais. Meu Deus! Meu Jesus! Será que é verdade, mano? Meu Deus! Meu Deus! Eita! 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 O cara meteu um louco, mano! Então não era um blefe. Eita! 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 Então não era um blefe. Ah, Torque eu era o reforço, né mano? Puta! Que pariu! Chegou! Meus amigos, exceto o príncipe. Também não matem. Caraca, ele quer o Tófinho vivo. Puta que pariu. Eu acho que agora é que vai realmente morrer todo mundo. Inclusive, o cara, Tófinho não vai matar ele. Vai ficar sem a vingança. Vai ter vivido essa vida toda aí pra nada. Meu Deus, cara, ele é muito filho da puta. Meu Senhor. Eita! Meteu-lhe o tapão. Meus amigos. Oxi, um bando de traidor, rapaz! Oxi! A sorte não está nos lados. O que eu achei que eu tinha pensado? Nossa! Está todo mundo com o cu trancado. Troca o tempo do rabo. Nossa, ele deve estar muito puto. Ele é muito bom de manipular as pessoas, tá? Então, eles vão continuar andando, mano, pra eles não chegarem neles. Porque eles estão andando também, eles não estão correndo. Eles só vão chegar neles sem pararem. Que doideira, que maluquecia! Pera, já chegou? Matou todo mundo do mesmo jeito. Eita, porra! Bando de trouxa! Ficou pra trás só pra morrer. Olha, pra tu ver! Demonstrou fraqueza, cara! Eita, eles vão continuar perseguindo, mano. Jesus! Será que só tem a ponte pra passar? Será que só tem a ponte pra passar? Ih, acabou a cachaça do padre. Por que eles estão carregando esse padre mesmo? Por que eles estão carregando esse padre mesmo? Por que eles estão carregando esse padre mesmo? O que o Canudo tá pensando? Nossa, até ia cortar essa ponte. É, dá pra atravessar tranquilo! É, eu não tô pensando em entender isso, não. Não! Tá chamando ele de burro, mano! Qual que vai ser a ordem agora? Ah, vai mandar os dois embora? Pra outro lugar! Pra outra direção, será? Bem, vamos parar. Sim, tranquilo... Ok, a gente entendeu isso. Caraca Puta merda Nossa Nossa Meu Deus, cara Nossa, realmente a sorte dele acabou, hein Ai, vocês são os irmãos que sempre andam junto, né Ah, é verdade Esqueci se ele tem as cargas também Eu achei que eles estavam sem nada Tá, mas qual que é o plano então, mano Por que que eles mudaram de... Esse cara aí é cego Por isso que ele consegue ouvir muito bem Eu não tenho flex Ai, quem vai morrer? Quem vai morrer? Que isso? Gente, que isso? Tchau 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 Cadê a carroça do príncipe? Ah, pronto Chutou neve Tá, ele tá confiante, mano Se vocês voltaram Se vocês voltaram, vocês vão tudo morrer Vocês não vão sobreviver De qualquer jeito, cara Ele não sabe disso, né Ele acha que se ele entregar o príncipe Aconteceu o que ele previu, mano E qual que é o plano agora? Qual que é o plano? Tchau Tá valendo Ah, meu Deus O que que tá pegando, cara? O que que tá pegando, cara?